Tudo bem, Roberto? Consegui me ver? Conseguimos, sim. Maravilha. Só prendi o celular aqui. Deixa eu ver quem fez perguntas aqui. Bacana. Estamos chegando aqui. Tudo bom, Sérgio? Como que você está? Estava comentando aqui com o pessoal que hoje a gente vai fazer provavelmente uma aula um pouquinho mais curta, que você não está no 100% da sua energia, está um pouco aduentado aí. É, estou com pneumonia. Mas não é nada de mais sério. Esperamos que não, né? Então, tá bom. Você fica aqui em Campinas mesmo, Roberto? Em Barão. Bem próximo aí. Bem pertinho. Bem pertinho. Estamos esperando um minutinho só para começar. Acho que... Talvez hoje, por ser feriado, o pessoal... Me andou, né? Mas... De qualquer forma... Não, estou tranquilo. Estou mais adiantado também, né? Então... É. Estou bem tranquilo. E aí, gente. E aí, gente. Bom, acho que melhor a gente começar, então, será? Não, por mim, pode esperar um minuto também, não tem nenhum tipo de problema. É com o que você julgar aí de adequado, tá bom? Nós estamos agora com É, acho que a gente já pode começar, sim, Roberto. A gente já está com 24 participantes, então, vou dar o início aqui. Gente, então, como comecei a falar inicialmente, hoje estamos aqui com o Roberto Galo, CEO da Criptos, chef, cientista, né? E tem trabalhado, já está em estado com a gente há mais de cinco anos, né? São cinco semestres ou cinco anos, Galo? Me confunda se eu estiver errado. Na verdade, eu nem lembro, são tantos. Exatamente. Gente, e tem sido um sucesso todos os anos, todas as turmas, então, esse bate-papo promete ser bem gostoso. O Roberto é também presidente da Ambide, né? Que até gostaria de que você comentasse um pouquinho mais aí. E, por toda essa experiência, ele tem sido, assim, de grande valia para as startups aqui do ecossistema de Campinas. Então, comentando também o que o Roberto comentou há pouco, né? A gente vai tentar fazer uma aula talvez em chuta. O Roberto pede para que vocês façam as perguntas durante a apresentação, né? Porque, como vai ser um bate-papo, fica melhor a interação dessa forma. E, não sei, você quer comentar mais alguma coisa, Roberto? Não, acho que é isso mesmo. Pode passar a palavra na hora que... É, não. Está com você agora. Podemos começar, então. Maravilha. Então, pessoal, eu fiz questão de estar de pijama mesmo, tá certo? Não só porque estou de meio medicamente afetado, mas também porque gostaria também fique à vontade para compartilhar suas próprias imagens. É importante esse tipo de oportunidade de ser interativo, né? É a diferença entre você pegar uma palestra que está no PowerPoint ou pegar um vídeo gravado é a oportunidade da gente interagir. Então, peço que fique muito à vontade para interferir a qualquer momento, né? Bom, essa disciplina em particular o que me pedem para falar aí semestre após semestre ainda não fico quicado, né? Não fico cancelado, como disse. Porque eu sentei para fazer muito interativo com a plateia que está ali, né? Então, fique à vontade aí. Vocês vão aproveitar o máximo possível. Eu posso falar um montão de coisas que dão errado. Então, vocês, vocês numa vida de empreendedores, de pessoas que estão pensando ou já têm seus próprios negócios, talvez não caiam nos mesmos erros, né? Eu queria, eu vou passar por vários tópicos, eles não necessariamente são juntos, né? Eu vou explicar um pouquinho da minha história e vou pontuar algumas coisas, né? Então, a empresa que eu fundei em 2003 eu ainda era aluno de mestrado no IC, no NICAMP. E aí, fundaram comigo um professor do mesmo instituto e um aluno da elétrica. O Henrique, meu sócio histórico, aí. A gente começou a, a gente estava em 2013, não sei se vocês sabem, né? Em 2003, não sei se vocês sabem, a palavra empreendedorismo não existia em português. Não existia no dicionário uma entrada para empreendedorismo, né? Era, era, toda essa rede de suporte que tem para você fazer novos negócios, identificar oportunidades, metodologias, essa coisa não existia, né? Ela era muito incipiente naquela época. A Endeavor, existe uma organização que se chama Endeavor, a Endeavor é uma organização que ajuda no crescimento de empresas pelo mundo. E eles falam, em 2003, quando a gente se fundou, porque eles se fundaram em 2003 também, não existia a palavra empreendedorismo, dividimos isso em comum com o Endeavor. E por que que, e por que que eu estou dizendo isso de forma bastante, bastante enfática logo no começo, né? Ser uma empresa nascente, uma startup, como o termo que foi cunhado depois, ela tem vantagens e desvantagens do ponto de vista de mercado que você procura atingir. E aí, vamos tentar explicar algumas coisas, né? Quando a gente fala de a gente atingir o mercado de alguma certa forma, o que eu quero é resolver um problema que o sujeito esteja contente e confiante o suficiente, né? Então, a mistura de confiança com... Eu preciso resolver esse problema ao ponto do sujeito estar disposto a pagar por ele. Isso é porque ele não encontrou uma outra solução mais fácil, não encontrou uma solução gratuita, é um problema que dói o suficiente. E a primeira grande lição quando a gente fundou a nossa empresa de três pessoas em 2003, era de que o que a gente estava tentando trabalhar que o mercado de segurança, hoje conhecido como segurança cibernética, nem tinha esse o nome da época, segurança, informação e cartografia, é um mercado que o que eu estou vendendo basicamente é confiança. E como é que você pode vender confiança sendo uma organização de três pessoas num ecossistema que está acostumado a consumir segurança de grandes organizações. Então, quando começamos, o nosso produto basicamente era para o setor bancário, as soluções para o setor bancário, e uma coisa interessante que aconteceu foi o seguinte, investimos um dinheiro no nosso capital inicial para desenvolver um produto que acabava com fraude de caixa eletrônico. Vocês já devem ter visto todo o esquema de fraude de caixa eletrônico, o jeito de tomar coisa em cima, para pegar o que você está ditando, chama chupacabra, tem vários tipos, do cartão, para clonar o cartão, acho que a maior parte das pessoas já devem ter visto esse tipo de artefato. E a gente entrou no mercado justamente para tentar resolver esse problema, a gente falou, temos uma forma de resolver isso aqui. e o mais interessante é que por mais que a nossa solução fosse tecnicamente perfeita, ela resolvia o problema que o cara tinha, o cara perdia centenas de milhares de reais, ou se não milhões por mês, e o sujeito ele preferiu não adotar a nossa solução por algum motivo. A solução era economicamente viável e tecnicamente adequada. E aí você começa a aprender uma das primeiras coisas, a primeira lição que tivemos nessa interação foi de que a compra é 100% emocional. Quem está comprando do outro lado precisa estar emocionalmente confortável, mesmo quando eu estou fazendo uma venda B2B, negócio a negócio, porque no final das contas é uma necessidade de alguém que está sendo resolvido ali. É o gestor que não quer mais acordar no meio da noite por causa de fraude, é o técnico que quer uma solução mais fácil, é o dono da empresa em certos casos, mas sempre emocional. E sendo uma empresa pequena, isso eu estou lendo em retrospectivo, porque na época não foi essa percepção, não tivemos a sabedoria de perceber que é isso. Mas a gente, sendo um negócio pequeno, não conseguia gerar a confiança do sujeito. Veja, interessante, a gente não tem nada a ver com se o problema é resolvido ou não. O sujeito pensava em outros aspectos, pensava, poxa, eu vou colocar um esforço aqui e depois eu queimo o meu nome dentro do banco e minha carreira vai para o espaço. Tanto que bem, isso não foi um sucesso, aí desenvolvemos um segundo produto também para um outro problema do banco, dessa vez com um parceiro. E aí batemos na porta do parceiro, parceiro, a gente desenvolveu isso aqui, é um problema que a gente sabe que tem nos caixas automáticos ou nos ATMs, o problema por sinal que existe até hoje e falou, olha, temos uma solução e o parceiro legal, vou levar na época 2003, 2004, o Santander era o Banespa, o banco do estado de São Paulo. Algumas pessoas talvez lembrem. E em 2003, 2004, esse parceiro levou para o Banespa a solução e a gente e o parceiro pedindo mais coisas, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Era basicamente uma placa de computador que você encaixava dentro do computador. Eu não sei se tem muitas pessoas de computação, de engenharia aqui na turma, mas então para não ficar complicado, era um componente de computador que o sujeito colocava dentro do caixa. E a gente investiu tudo o que tinha de resto de capital, o que a gente tinha de resto de capital inicial nessa solução. Mais uma vez chegamos em uma solução na época única no mercado, tecnologia que praticamente ninguém tinha feito no Brasil e mais uma vez não vendemos. O que a gente aprendeu dessa segunda lição e acho que isso é uma lição que serve para qualquer empresa em qualquer momento, porque várias vezes eu já estive na mesma situação e você talvez estará. Se sua venda enquanto a empresa não é direta para o cliente final, você perde a coisa mais importante que você pode ter, que é a capacidade de entender o cliente. Hoje, o mundo da internet dá uma capacidade incrível de você entender o cliente. Você pode perguntar, você pode analisar onde o sujeito eu navego na tua página, se você for para a tua página. Os canais, mesmo plataformas de e-commerce possuem algum tipo de feedback. Mas veja, não é todo negócio que é B2C. Vários negócios são B2B. Nos negócios B2B, o que eu quero dizer é que é muito importante que se você tiver um parceiro, você continue tendo visibilidade do cliente. É fundamental. Alguns parceiros ainda hoje, aliás, muitas empresas ainda hoje, principalmente as empresas que trabalham com revenda ou que não têm tecnologia própria, elas têm um ciúme terrível da relação com o cliente. Porque elas estão só de atravessadora, literalmente. Ela pega teu produto, duplica o preço e vende. Todo o esforço, digamos assim, a gente enquanto técnico tende a pensar, na parte difícil a gente fez. Aí o sujeito só fica no meio e revende. Bom, só entre aspas ficar no meio e revender é muito difícil, dizendo para você que você tem que manter uma porrada de relação, gerenciar a crise. É outro tipo de skill set que você precisa. Mas de qualquer forma, mesmo quando você tem uma empresa no meio, é importante que você tenha visibilidade sobre o cliente. Então, essas duas pequenas lições iniciais, elas olhem para qualquer negócio. N vezes já e mais tarde quando eu fui lendo sobre o assunto e aprendendo mais, porque é importante você ver sobre como atingir o mercado, como fazer o negócio, como construir uma máquina de venda. Aliás, tem dois, tem alguns livros essenciais nesse setor, depois a gente pode comentar se a gente tiver dúvida. Essas são duas lições que a gente já teve no nosso, logo no primeiro ano. E nessas lições a gente basicamente falhou. na primeira a coisa deu errado, porque a gente não gerava confiança suficientemente grande para o cliente. Na segunda, a gente não tinha visibilidade real sobre o cliente. Então, a gente continuou investindo na solução enquanto o cliente talvez quisesse uma coisa diferente ou nem tivesse totalmente interessado. Então, o parceiro é bom, mas você não pode jamais perder a visibilidade dos clientes. a gente estava para falir, vamos dizer assim, na época a gente falava assim, a startup começa com pouco dinheiro e ela vai, o fôlego dela é quanto você aguentar comer de coxinha com Coca-Cola. Chegou embora, acaba, acaba, acaba o recurso. e a gente já estava mais ou menos exaurido depois de um ano de empresa quando chegou uma tal de agência brasileira de inteligência e identificou uma das tecnologias que a gente fez que eram as tecnologias funcionavam. Ela falou assim, putz, eu estou precisando exatamente disso que você fez. Eu vou mudar a aplicação. Ele viu a tecnologia feita, ela existia materialmente dizendo. Então, do ponto de vista da agência, era uma tecnologia de proteção. Ela falou, poxa, do ponto de vista de tecnologia, está resolvido. Eu preciso arrumar um jeito de contratar esses caras para fazer as coisas. Então, na época, a gente foi contratado via Fundação CPQD. Não sei se vocês conhecem a Fundação CPQD. Como eles chegaram até vocês? Uma mistura de contato que a gente tinha na Unicamp com... Depois de um ano que você está fazendo coisas e as coisas funcionam, só que você não vê, as pessoas passam a conhecer você. É muito você ser capaz de mostrar o que você está fazendo. Porque mesmo que às vezes as pessoas não vejam o valor comercial, ainda assim, muitas das pessoas são capazes de identificar, como se diz em inglês, a engenharia da coisa, o engenho da coisa. E às vezes a palavra espalha. Mas o interessante nesse contexto é que fizemos esse primeiro ano que eu estava quase desistindo, a BIM falou preciso fazer, eu tenho já um contrato com o CPQD, o CPQD não está dando conta de fazer, do contrato na época de era um milhão ou alguma coisa assim. Do contrato com o CPQD eles podiam terceirizar 16%, 15%, era uma coisa assim. E aí o CPQD não estava conseguindo fazer, a BIM precisava, a gente ia desaparecer, foi a solução perfeita. O CPQD fica com 85% do dinheiro, a gente fica com 15%, a gente faz tudo, te entrega, você fica bem com o cliente final e para a gente foi ótimo. Na época, em 2004, um contrato de 150, 160 mil reais era uma coisa assim, era um baita de um contrato. Ainda mais por um período de três pessoas. A gente trabalhou durante mais ou menos um ano, entregou e foi tudo bonitinho. Agora, a lição interessante aqui é que muitas vezes oportunidade é tudo. Olha a situação do CPQD, ele teve acesso a um contrato de um milhão de uma coisa que ele não sabia fazer, veja só, gastou 15%, 20%, sei lá, subcontratando e resolveu o problema. Posicionamento, branding, é uma coisa que permite que você cobre caro. Então, muitas vezes a gente fica na dúvida, poxa, invisto em marketing aqui ou não? Que tipo de marketing eu tenho que investir? Qual que é o posicionamento? você sempre tem que tentar posicionar, pensar onde você pretende posicionar a tua empresa? Num mercado de maior volume e que provavelmente tem maior disputa de preços? Ou você quer se posicionar numa faixa onde eu vou me colocar como premium por qualquer motivo que seja? Você precisa ter um enredo. Na verdade é que você precisa ter um storytelling porque você está se posicionando ali. Como as compras elas são emocionais, os filhinhos aqui querendo entrar. Só um segundinho. Cara, o papai está do aula. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Um de cinco e um de três aí são imprevisíveis. Um de cinco vir e dá um beijinho. É. Essa é vantagem e desvantagens do home office. Essa é uma vantagem que é uma desvantagem também. Então essa é uma coisa importante. Então o CPQD ele se posiciona no mercado nacional como ou se posicionava como o centro de excelência em telecomunicações. O que permitia ele vender mesmo aquilo que ele claramente não tinha. Isso é de alguma forma ou algum engano? Não. Porque ele tinha capacidade de ir atrás de quem fizesse. Tanto que foi, fez e resolveu. Mas isso ilustra também um outro aspecto interessante. Bom, futuro um pouco pra frente. Tivemos esse primeiro negócio. O nosso segundo negócio foi curiosamente bom, foi tão bom esse negócio com a BIM que eles falaram assim gente, adorei. Nunca mais vou contratar via CPQD e até hoje é um cliente. Depois de 17 anos continua sendo um cliente importante pra gente e aqueles contratos que tinham intermediários já há muito tempo não tem mais. Bom, um pouco pra frente 2005 acho que foi um ano interessante e aqui eu vou contar uma história porque também tem sorte tá gente? A gente alguém já imagino aqui alguém já tenha ouvido falar de certificado digital aí. Não é todo mundo que já ouviu mas esse assunto tem ficado cada vez mais mais aí no dia a dia das pessoas. Certificado digital basicamente ele é um documento eletrônico por assim dizer emitido por um órgão de governo ou algumas empresas privadas VeriScience CertiScience Serasa emitem esse esse tipo de documento e permite que você faça assinatura eletrônica de documento então ao invés de você pegar um documento e ter que ir no cartório assinar na frente do cara levar pra toda essa coisa você pode assinar um documento com essa identidade eletrônica não vou entrar em médicos como faz isso aí e fazer isso para o seu 100% remoto você pode assinar um contrato com essa assinatura digital ela gera muito valor para os negócios em geral e em 2005 existia no Brasil a percepção de que a gente deveria enquanto país ter a própria capacidade nacional de fazer isso aí de fazer toda a base tecnológica tanto equipamento que gera essas identidades todo o software que faz a gestão dessas coisas e a gente estava numa posição com a RNP a RNP é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa ela é ela é uma organização sem fins lucrativos que conecta todas as universidades do país menos as do estado de São Paulo justamente assim em São Paulo São Paulo é um pouquinho diferente porque na mais ou menos na época que nasceu a RNP nasceu uma outra uma outra organização que em São Paulo se chama ANSP Another Another Network of São Paulo como se fosse o do B mas o do B ficou bom no final das contas e é curioso de qualquer forma eles falam assim poxa esse negócio de certificação digital é tão importante que eu acredito que tudo no futuro vai ser feito com certificação digital provas o sujeito vai assinar com certificação digital documento o que ele quiser fazer não vai existir mais cartório bom de fato foi 15 anos depois estamos quase chegando lá mas o que que teve de interessante naquela época a RNP virou e falou poxa eu preciso comprar equipamentos desse aí eles são muito caros os equipamentos eles chegam no Brasil por equivalente 400 mil reais cada equipamento desse aí eles viram assim criptos você não quer desenvolver um por 80 a gente falou assim o RNP se você compra um pronto por 400 eu posto de engenharia como é que eu vou desenvolver um por 80 mas a gente viu ele também uma oportunidade algumas vezes você precisa abraçar as oportunidades de mais longo prazo a gente a gente observou olha eu não consigo desenvolver para você por 80 mas se você der 80 você vai ajudar que eu desenvolva a gente divide propriedade intelectual a gente divide as patentes desse equipamento e aí foi um tiro mais ou menos no escuro que depois se mostrou certo então existe um pouco de sorte também sabe no processo é você de repente ver que existe potencial grande numa determinada área numa tecnologia e apostar a longo prazo nem tudo se faz a curto prazo bom muitos anos depois esse esforço permitiu que a gente dominasse o mercado o mercado dessa tecnologia no Brasil e hoje é um item de exportação nosso para vários mercados Alemanha Suíça Finlândia não estou falando de mercado mercado B não estou falando de mercado que tem exigência de qualidade de tecnologia muito alta também é uma coisa que a gente se orgulha muito porque dá para fazer tecnologia relevante boa e competitiva brasileira indo para o mundo bom deixa eu evoluir um pouco nesse assunto mas foi um movimento que a gente fez sem perceber onde a gente ia cair ele é um tipo de mercado totalmente diferente do mercado do mercado consumer porque é um tipo de plataforma é um tipo de tecnologia que ela é vendida cada unidade custa é vendida 150 mil reais o cliente típico compra quatro quando compra então dá 600 mil reais então você imagina o tipo de atenção que o cliente quer de você ninguém compra nada de 600 mil reais ainda mais quatro caixinhas são quatro caixas ele gasta ele gasta 400 mil reais em uma pilha com altura duas vezes isso aqui o sujeito ninguém gasta 600 mil reais nisso sem precisar do nível de atenção incrível então a gente entrou no mercado que normalmente é dominado no mundo por gigantes hoje a gente é uma empresa média ano passado fatorou 21 milhões não é nenhum volume gigantesco mas tem uma taxa de crescimento muito alta mas a lição que a gente aprendeu é que essa venda uma venda dessas caixas é uma venda muito difícil por que ela é muito difícil porque primeiro ninguém coloca a mão no bolso e tira 600 mil reais facilmente quem tira quer ter um nível de segurança muito grande então reputação é algo extremamente importante por outro lado por outro lado aqui vai uma primeira percepção quando você quando você faz o teu negócio quando você inicia a tua a tua a tua a tua startup vamos dizer assim você precisa ter em mente duas ou três coisas muito claras você não precisa projetar a tua startup para ser unicórnio por que que você não precisa existe um espaço contínuo entre negócios que você tem certeza que você vai ganhar dinheiro ainda que pouco e negócios que você não tem certeza nenhuma que vai ganhar muito dinheiro a questão é que eu vou fazer uma pequena brincadeira aqui para vocês é coloquem no chat aí quantas pizzarias existem em Barão Geraldo alguém já já contou tem alguém aqui que você colocar no chat aí o chute de quantas pizzarias existem aqui ninguém ninguém fez nenhuma pergunta ainda que coisa bom eu conto umas seis mas tem muita gente que conta umas oito dez quinze eu contaria umas quinze dezoito quinze dezoito então quantidade de pizzaria assim incrível em Barão Geraldo é um troço incrível mas faz sentido você abrir uma outra pizzaria um pouquinho antes da crise do Covid colocaram dez ali pode ser tem para todos os gostos mas uma coisa incrível como é que um bairro desse tamanho possui dez quinze pizzarias dá dinheiro né a resposta é a seguinte veja é uma boa e uma má notícia a boa notícia é que as pessoas comem pizza então existe um mercado significa que se você for se você abrir uma pizzaria e for melhor que a média para quem é das exatas um desvio padrão melhor que a média significa que sim você vai prosperar você vai estar no pedaço que sobrevive o problema é infelizmente sempre tem um puto desculpa palavreado disposto a ganhar menos dinheiro que você então você você é capaz de entregar um produto que ele está melhor que a média e quem sabe cobrar mais por isso mas sempre tem em mercados com muitos players pessoas toda hora tentando copiar o posicionamento da outra então se eu pegasse um espaço onde existe qualidade e variedade e outro tem vários lugares que você pode posicionar tua empresa outras ofertas nenhum é necessariamente melhor que o outro mas por um determinado posicionamento se esse posicionamento for fácil para outro se colocar ali ele de repente se coloca na mesma posição na relação qualidade do ingrediente ou variedade do cardápio e diminuir o preço então ele se torna mais ele tende a tentar se tornar mais atrativo então a grande dificuldade desse tipo de mercado é você manter tua liderança vamos dizer assim mas se você for melhor que a média na média você vai bem estou falando ótimo você vai bem no outro extremo estão os unicórnios o que eu queria dizer é que para vocês que são pessoas inteligentes e que estão certamente estudando para fazer as coisas muito provavelmente nesse canto aqui que eu diminui o risco você vai sobreviver no outro canto extremo que eu não pizzaria está o mundo dos unicórnios o mundo dos unicórnios ele parece maravilhoso porque existe uma máquina de propaganda dizendo que ele é maravilhoso para você se você pegar a chance de dar certo e multiplicar pelo valor de que quando dá certo se você fizer a média na média o resultado aqui é negativo a maior parte das startups nessa ponta elas morrem 99% morrem 99% pega e joga dinheiro no lixo uma ou outra tem um sucesso astronômico mas mesmo assim a soma é negativa esse mercado infelizmente é como se fosse um ticket da loteria aliás em qualquer ponto dessa curva aqui do mais do mais do menor lucro mas da melhor certeza até o maior lucro com a menor certeza possível sempre é como se fosse um bilhete premiado a diferença a diferença é que pra cá o bilhete custa muito a chance é muito baixa muito muito baixo e você pode ganhar muito nessa ponta aqui a relação entre chance e preço do bilhete é positiva na média você sempre ganha mesmo que seja pouco a diferença é que você enquanto empreendedor consegue com teu esforço mexer na probabilidade fazer a probabilidade ser maior ou menor mas onde você se posiciona em termos de risco é contigo eu normalmente digo pra alguém que está querendo empreender e fazer alguma coisa e ter uma visão um sonho às vezes essa ponta aqui ela não é a melhor essa ponta aqui é a melhor pro investidor porque o investidor o que ele faz ele olha centenas de empresas por mês e ele é capaz de olhar pelo conhecimento histórico que ele tem e falar assim hum esse cara aqui na verdade tem um bilhete bom nesse aqui eu vou postar em todos esses outros aqui o bilhete pode ser mais ou menos mas a minha esperança do ponto de vista estatístico que é na média quanto eu ganho é bem provável que seja positivo pra esse cara aqui pra esse cara aqui então é essa é uma segunda percepção importantíssima quando você vai você não precisa ir pro mundo dos unicórnios que fique claro e o método e o que você precisa fazer pra ir nessa ponta aqui é bem diferente do que você precisa nessa ponta aqui aqui você vai com um approach menos arriscado menos disruptivo porque você porque a inovação aqui ainda que seja possível ela não é você não precisa de nada disruptivo você precisa ser melhor que a média aqui não aqui você precisa ser disruptivo senão vocês não tem normalmente muito sucesso bom alguma dúvida alguém gostaria de perguntar qualquer coisa estão muito quietinhos dormiram todos e aí pessoal como a gente falou essa aula é bastante interativa então por favor descoloquem quem quiser abrir o microfone e falar pessoalmente ou escrever fique à vontade só vem não? por enquanto nada o pessoal está encabulado não está vendo a novela perdão só vamos continuar aqui compartilhando um pouquinho das das histórias não fique bem quando chegou em 2015 ou 2016 aí a gente aí a gente aí a gente viu uma coisa bastante interessante que foi a e poucas pessoas se 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 atentam a esse assunto que é o seguinte existem vários mercados existem os mercados que normalmente eles são onde eu vou tentar resolver um problema que o cara tem mas existem um mercado que normalmente é muito pouco explorado que são os mercados das obrigatoriedades né alguém já certamente você já notou que os cupons fiscais no estado de São Paulo tem um código de barras né esse código de barras é gerado ah legal tem umas questões ali daqui a pouco eu respondo Sérgio é esse 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 código de barras é gerado por um equipamento o estado de São Paulo inventou que todo estabelecimento comercial deveria passar a ter em um certo momento 2017 2018 16 né um equipamento que chama Sate Sate basicamente é o seguinte ele falou eu não confio em você estabelecimento comercial para recolher imposto então você precisa ter um equipamento aqui obrigatoriamente todo negócio que fatura mais que X mil reais por mês precisa ter precisa ter esse equipamento senão não vai emitir senão você não tem a permissão para operar e a gente a gente tinha uma tecnologia para fazer esse equipamento né e resolvemos em um certo momento a empresa poxa a gente é a gente tem tudo que a gente precisa em termos de tecnologia para fazer um equipamento desse e o volume de equipamentos estimativa de volume de equipamentos que se tinha para o estado de São Paulo era de milhões de equipamentos cada preço estimado de venda era quase 500 reais se você poxa é um mercado de 500 milhões só no estado de São Paulo vamos que vai dar certo então a empresa pegou investiu quase um milhão de reais para fazer o bendito do Sate né e fizemos o bendito do Sate a ponto de entrar junto com obrigatoriedade de mercado algumas coisas deram errado no meio do caminho depois a gente comenta mas a primeira experiência que a gente teve de produto que vende sozinho né foi quando a gente colocou o Sate no mercado era obrigatório o comerciante precisava precisava comprar e a gente nunca tinha tinha tido uma experiência com o consumer né com o cliente que é o cliente final que não não é governo ou uma grande corporação é o pequeno negócio que está comprando aquele lá para os dele foi uma coisa mágica porque o cara ligava querendo comprar olha que coisa fantástica eu não precisava eu não precisava ir atrás do cliente o cliente vinha a mim e eu só não vendia mais porque eu não conseguia fabricar mais o recado que eu tenho que dizer para vocês é que quando você atinge o mercado você percebe isso imediatamente a coisa ela vende as pessoas estão dispostas a pagar pelo teu produto né a gente a gente enquanto enquanto indivíduo nós temos a tendência a se apaixonar pelas próprias ideias né tem um efeito bastante conhecido que chama confirmation bias né acho que vocês devem ter ouvido falar o vício de confirmação o desvídico em português não sei como que é mas é quando eu vejo uma situação eu tendo explicar ela da forma que positivamente me favorece né eu tendo explicar ela o humano ele falsifica a explicação para os eventos de forma a ser positivo para si próprio a gente tem uma tendência muito grande a fazer isso no mercado né quando a gente tem um produto a gente se apaixona se namora por ele isso é um erro fantástico você sabe de fato quando você atingiu quando o produto ele interessa aos outros os outros buscam comprar aquilo de você né isso é muito isso é muito poderoso a hora que vocês atingirem e a estratégia é tentar de fato várias coisas e modificando até que dá certo você vai saber quando deu certo porque as pessoas vocês devem ter visto já o da época do meme né o meme é tom em 2018 mas talvez vocês devem ter visto uma coisa que assim shut up and take my money é quase isso a pessoa fica cara beleza não precisa me não precisa me convencer mais eu cheguei convencido só pega meu dinheiro e me entrega meu produto né a gente já teve essa experiência foi fantástica tá certo deixa eu responder umas perguntas que estão aqui ué não tá aparecendo pra mim tá o Sérgio Lontra pergunta sobre a questão da patente com a RNP como está hoje ainda está 50% percentual com a RNP com a RNP a gente é na verdade assim vamos lá pra ser mais preciso a gente a gente fez a plataforma em conjunto RNP criptos e federal de Santa Catarina cada um ficou com 33% do direito patrimonial que é chamado né de um determinada linha de agradecemos nossos continua essa linha ela está bom depois de 10 anos 15 não mais de 10 anos quase 15 anos ela chegou no final de sua vida útil mas foi um dos primeiros casos de licenciamento de copropriedade licenciada tanto da RNP quanto da UFSC assim de tecnologia foi um case bastante interessante dá pra fazer tá e a gente paga um certo royalty tanto pra RNP quanto pra UFSC eu acho que é 2% do preço de venda da tecnologia alguma coisa assim né e a gente que faz toda a manutenção tecnológica há 10 anos então tem mais ou menos esse desenho Sérgio Aline Aline estou querendo retomar um sonho de empreender como você vê o mercado para microempreendedor na área farmacêutica sou farmacêutico faço mestrado na área de produtos naturais bom eu vou ser totalmente franco tá Aline eu vou falar só uma questão que me parece né me parece o seguinte me parece que a tua grande dificuldade pode ser que seja em relação a canais de distribuição né hoje pra você ter um produto na prateleira de uma farmácia ou de um mercado o que quer que seja você paga para o supermercado ou pra farmácia pra ter o produto ali você paga pelo espaço né possivelmente se teu produto tiver uma ótima apresentação alguma forma de comprovação e resultados que eu sei que na área farmacêutica é muito mais demorado pra você sair do outro lado com alguma espécie de acreditação ou selo talvez essas barreiras sejam sejam menores então me parece que o canal de distribuição pode ser um fator dificultador por outro lado você pode tentar fazer venda direta né ou seja através do seu próprio website ou de uma plataforma de e-commerce né que a gente chama de marketplace né neste caso é é importante você escolher seu posicionamento direito entendo que você como farmacêutica ainda fazendo mestrado você está procurando produtos que tenham resultado científico comprovado né a gente sabe que principalmente nessas áreas pode ter muito produto que não tem nenhum tipo de comprovação é daquilo que faz então então neste caso me parece que você conseguiu usar sua própria pesquisa de mestrado pra mostrar que o produto é bom você pode achar você precisa achar um nicho né você precisa achar me parece que é um nicho que é um sujeito que entende o valor de um artigo científico explicando o que você quer fazer né e por outro lado o efeito do que quer que você esteja tentando fazer né seja interessante a ele só precisa tomar cuidado pra esse mercado não ser pequeno demais né de repente o mercado poxa só consegue entender tua mensagem sei lá 1% da população e desse 1% da população só 1% tem o problema que você está resolvendo e talvez o mercado não seja grande o suficiente pra você infelizmente a gente está numa era de hiperinformação e na era da hiperinformação você separar você entendi a área de comércio naturalista é um crescente você separar o que é o que é fato do que é do que é balela é um pouco mais difícil mas o que eu posso dizer pra você é que quando você faz marketing de qualquer coisa um dos fatores mais poderosos que existem é o que a gente chama de validação social o que é validação social validação social em marketing de qualquer coisa é um conceito amplo que diz olha isso aqui que eu estou oferecendo ele é bom ele é comprovadamente bom olha todas essas outras pessoas que estão usando isso ou olha todas essas outras organizações que provaram que isso é bom né então nessa área se você está falando de cosmética por exemplo você de repente ser capaz de ter um famoso usando o teu produto porque ele escolheu usar o teu produto e não porque você está pagando ele pode ser a chama que você precisa né então você tem que tentar buscar o que que gera validação social pro teu produto e depois como é que eu transmito essa validação social comunicar ela talvez não seja fácil pode ser o depoimento de uma atriz conhecida no zap gravando assim sabe poxa não sei o que lá tá super legal não acho simples mas dá tem uma outra pergunta aqui como anônima sobre este produto o SAT que vocês fabricaram e tinham clientes de sobra existe um método de procura desse tipo de mercado que não possua concorrência que seja muito baixa pra entrar ou vem geralmente por insight e inovações mais disruptivas apesar entre parênteses apesar de que não foi esse o caso de vocês e as inovações disruptivas seriam um risco maior se não você disruptiva certamente tem risco maior a questão é tem sim um pouco de insight sabe é uma espécie de mindset tem mais de um caminho pra fazer as coisas um é você ir pelo caminho que eu vou dizer que é assim poxa tem esse problema aqui qual a maneira mais fácil de resolver esse problema assim não é porque alguém já teve a ideia de uma solução que essa solução está disponível aliás qualquer ideia que você tiver estou sendo meio exagerado se você procurar na internet algum chinês algum indiano algum americano alguém teve a ideia o que o que o que o que é diferenciar teu sucesso da tua capacidade de execução sobre aquela ideia é você botar pra frente aquilo aquilo ou não né então aí nesse contexto o que que o que que eu percebo assim depois de um certo ponto depois de um certo tempo que você observa um determinado mercado você consegue fazer previsões sobre no meu mercado por exemplo eu sei que daqui uns três anos tem uma nova uma nova tecnologia de segurança lá que chama dentro de criptografia né que chama algoritmos pós-quânticos é o que vai estar vendendo é só me preparar que eu atinjo isso aí né normalmente conversar escolhendo nicho tecnológico ou domínio de problemas né lendo e pensando livremente sobre o que poderia ser permite que você tenha você tenha ideias ideias pra onde ir porém mais importante e aí mais importante do que do que um método assim mais mais científico mais vislumbrador de futuro existem metodologias esqueci o nome aqui agora mas recentemente a gente aplicou uma é uma metodologia que funciona mais ou menos da seguinte maneira por exemplo eu vou dar um exemplo com o circo aqui eu imagino que todo mundo já tem ouvido falar do tal do circo de solé o circo de solé o que que o circo de solé tem de diferente do circo normal imagino que a maior parte das pessoas já foram no circo normal nem todo mundo foi no circo de solé que é caro pra cacete mas já viram um espetáculo na tv veja o circo tradicional o que ele tem uma das principais atrações são os animais no picadelo o circo de solé não tem nenhum animal outra coisa no 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 ciclo tradicional é que normalmente você tem uma coisa interessante que é personagens personagens muito bem definidos né esses personagens muito bem definidos eles 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 são personagens no sentido se aquela pessoa desapareceu morreu o cara perde o personagem no circo de solé não existe isso são todos bailarinos você não reconhece o rosto de ninguém se morrer um trocar você troca na hora outra coisa interessante é no circo normal toda hora tem alguém te interrompendo pra vender alguma coisa no circo de solé não tem nenhuma tentativa de venda você consegue focar 100% no espetáculo outra característica interessante é que o circo de solé ele tem a cenografia é um troço assim fantástico no circo convencional você não tem isso os dois são espécies de circo mas o circo de solé ele se reinventou então ele pegou um circo que tem quatro, cinco grandes forças ele não se preocupou em ter as quatro cinco grandes forças ele inventou forças novas ele falou assim não vou ter um espetáculo onde acrobacia é o máximo o quesito bichos eu não vou ter nenhum inclusive então você precisa tentar imaginar pra um determinado mercado quais são as coisas que estão sendo resolvidas olhar quem está naquele ambiente lá quem está concorrendo o preço desse aqui é um pouquinho menor esse aqui tem atores melhores e não sei o que você tem que olhar quais são os atributos que fazem diferença para o cliente e colocando a tua oferta em cima você tem que olhar e falar será que eu não consigo inventar alguma alguma coisa que os outros não têm que permite inclusive de repente não ter os animais dos ciclos convencionais então você consegue fazer um processo racional para isso você analisa você pega um determinado mercado que de repente você tem uma familiaridade porque você tem familiaridade do ponto de vista da tecnologia ou do uso do que quer que seja olha os principais players e olha o que as pessoas normalmente se importam aí você para e olha será que eu não consigo oferecer uma coisa totalmente nova e mudar meu posicionamento eu não preciso ser melhor em tudo essa é a grande mensagem eu não preciso ser melhor em tudo eu já vou falar mais sobre isso porque é tão importante eu preciso escolher o que eu sou melhor de acordo com a minha vocação se eu não preciso ser o melhor por exemplo eu não preciso ser o país com a melhor engenharia de carros elétricos do mundo a minha força está no etanol por exemplo então eu poderia ter a indústria enquanto país mais eficiente possível no etanol então o que eu quero dizer é tem mais de uma maneira de fazer isso uma é você conhecer tecnicamente o que vai acontecer no futuro e ficar ligado e se antecipar a outra é olhar para quem são os players que estão no mercado eles tem todos aqueles 4 ou 5 parâmetros comuns e olhar para o que será mais que eu posso oferecer mesmo que eu tenho que parar de oferecer outras coisas eu não preciso ter animal no circo mas eu preciso ter uma iluminação fantástica e esse você cria um posicionamento novo então tem mais uma maneira de fazer isso tem uma pergunta aqui eu vou voltar para ela depois eu vou voltar para esse negócio de posicionamento que é muito importante qual que é a outra pergunta mesmo? tem aqui da Lázara você acha que ferramentas de rede social mais no site são importantes os canais para divulgar um negócio? sim mas depende de novo super importante faz muita diferença mas de novo depende muito do tipo de negócio que você está falando se você puder complementar se você quer saber de B2B ou B2C está vindo para consumidores finais ou para empresas só dá uma luz aí porque a gente guia a resposta é Lázara é isso? B2C não B2C é especialmente importante viu Lázara porque você precisa construir validação social e boa parte da validação social e da construção de marca ela acontece por repetição quando eu falo de marca de produto tem o grau que você quer que você quer alcançar é o grau que a gente chama de recall então eu penso assim comprar carro que marcas que eu lembro de cara Ford GM essas são as marcas que eu lembro sem precisar de ajuda nenhuma eu sempre tento alcançar isso porque isso permite que eu cobre mais pelo meu produto além de gerar mais venda mais um momento de venda o nível logo abaixo é o brand recognizable é quando eu tenho uma marca e o cara nunca ouvi falar isso não pode no mínimo no mínimo o cliente teria que ser ter que ser capaz de falando a tua marca eu sei quem é as redes sociais e sites ajudam o sujeito a pelo menos saber quem quem você é e se informar sobre o seu produto então então em B2C eu diria que mais do que importante é fundamental você precisa ser achável na internet você não pode nem não precisa nem vamos assim você não precisa nem ser lembrado de primeiro mas se o cara te procurar você precisa ser capaz de achar então então é importante importante sim alguma alguma detalhe específico não acho que acho que foi são essas as perguntas por enquanto se você quiser continuar depois o pessoal vai colocando mais outras questões maravilha eu vou aqui para um dos assuntos que acho que é um dos mais mal compreendidos dos empreendedores em geral tá que é uma coisa que em inglês chama disciplinas de valor né eu vou tentar explicar disciplina de valor que é o seguinte quando você tem uma empresa independente do tamanho dela você tem que decidir o posicionamento global dela o que eu quero dizer por exemplo eu tenho eu tenho uma empresa um super uma fábrica de telefone celular tá certo eu preciso decidir onde que eu me posiciono eu quero ter o melhor produto eu quero ter o produto que o sujeito tem a melhor relação custo-benefício ou quero ter o produto mais customizado com mais a cara do cliente que se relacione mais com o cliente claro não precisa ser um só desses mas normalmente o que o que a gente aprende com o tempo e a literatura mostra é que você precisa escolher entre esses três polos você tem que tentar escolher entre esses três polos porque não é possível você não consegue estar bem nos três então normalmente o que a gente faz o primeiro chama product leadership que é eu tenho um produto de liderança no mundo dos celulares o product leadership normalmente tá com a Apple ele é reconhecido como o melhor produto o melhor produto não necessariamente o mais avançado se você pegar os telefones da Samsung normalmente eles têm algum trick tracking mais avançado mas o melhor produto no final o mais meio acabado o mais completo normalmente a Apple tenta se posicionar ali se você ir para o produto de melhor relação custo-benefício talvez você encontre a Lenovo com os celulares da linha Moto G é um celular que não é o mais barato existem mas daqueles da faixa de 800, 900 reais e é o que entrega a melhor relação custo-benefício aparentemente e você tem um outro polo que é o polo da coisa mais customizada aquela que pode ter a mais na tua cara me parece que a Samsung tenta se colocar mais ou menos por ali em cada um dos mercados as empresas se posicionam assim se você for para o mundo de supermercados a melhor relação custo-benefício é a do Walmart quando eu falo relação custo-benefício o nome correto para essa disciplina de valor é chamada de eficiência operacional o Walmart é extremamente eficiente na média um carrinho de compras no Walmart ele é mais barato na média do que qualquer outro supermercado no Brasil curiosamente o brasileiro não entendeu isso muito bem o brasileiro tem a seguinte estratégia tem três supermercados está mais barato a coisa A e B no um ele vai lá e compra só A e B ele vai no outro e compra C e D e a outra no EIF então não deu muito certo a estratégia do Walmart no Brasil tanto que foi vendido agora mas a estratégia deles era se você entrar aqui você vai sair com o carrinho que na média é o mais barato tanto que o logo deles era mais barato todo dia nem a pau que ele é o 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 de eficiência operacional você pode ir para outro supermercado por exemplo alguém já foi vocês devem ter entrado já em pão de açúcar você vai dizer poxa o pão de açúcar é um supermercado que normalmente ele está no patamar um pouco melhor de fato mas o que marca o pão de açúcar não é o seu líder ele tem um mix bom lá de coisas de atendimento mas o que eles tentam fazer mais de tudo é experiência pra você né é o app que aprende com o que você compra e manda promoção e vai e volta eles tentam focar na experiência né tanto que você entra até as musiquinhas aí musiquinha conta uma historinha você presta atenção na musiquinha do pão de açúcar agora se você quiser um supermercado que é de ponta de luz você vai no impório de Santa Maria por exemplo em São Paulo lá são os melhores produtos de tudo e eu diria que a experiência no pão de açúcar é capaz de que seja melhor que o Santa Maria mas ali claramente o posicionamento é eu vou ter o top o mais luxuoso e o mais top e o mais top de tudo você não consegue ter o mais top de tudo e ter uma maior eficiência operacional então você no teu negócio precisa tentar escolher aonde que você vai e aonde que você vai depende das suas forças internas enquanto empreendedor enquanto time e cultura que você vai 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 formar se você tem um time que é apaixonado por ter o melhor e sempre está na frente em termos de tecnologia etc e tal talvez você deva mirar para a liderança de produto se você tem um time que é apaixonado com com eficiência com números sabe e fazer um processo super redondinho talvez você deva ir para a eficiência operacional aliás até um recado interessante nessa época de crise os negócios com eficiência operacional que conseguem colocar produto mais baixo na mão do consumidor tem uma oportunidade de crescimento porque atualmente tem uma substituição sujeito pega o produto mais caro e abre mão em relação a um produto que tem melhor relação custo-benefício se você tem um time que realmente se importa com pessoas talvez o interessante seja você para a disciplina de valor que é de experiência do usuário eu chamo de customização mas é de user experience então é importante verificar esse onde você está querendo colocar perguntas aí gente por enquanto ainda não tem nenhuma pessoal como a gente comentou o Roberto não está hoje 100% com a energia então vamos fazendo as perguntas aí para daqui a pouco a gente liberá-lo recupere logo então está tímido realmente vou dar algumas dicas finais aqui então para vocês de coisas que de repente vi vi dar certo ou dar errado tá a primeira é se você quer começar um negócio e ter um negócio precisa de um investimento fundamentalmente do ponto de vista de algum tipo de tecnologia tem muita fonte de financiamento boa por aí FINEP é uma delas é dinheiro a fundo perdido que a gente chama subvencionado a FAPESP tem uma fonte de recursos importante CNPQ existe uma série de recursos aí é importante que quando você monta um projeto para se submeter você tenha noção que vai demorar uns nove meses a um ano para o dinheiro chegar então você precisa se planjar é importantíssimo também lembrar que esse dinheiro ele pode pagar mão de obra pode pagar uma série de coisas mas mesmo assim continua sendo um investimento do seu lado porque o teu tempo é valioso então você deve submeter um projeto se você for submeter que de fato tenha uma chance importante de mercado e essa chance importante de mercado vem um pouco da tua visão inicial mas como a gente eu expliquei a gente tem uma tendência a se apaixonar pelo próprio produto as pessoas elas precisam estar dispostas a comprar a tua ideia aí nesse sentido eu vou para a segunda dica existe uma metodologia existe uma metodologia concreta para a gente conseguir fazer saber como que a gente agrada melhor o cliente existe uma disciplina que é chamada design thinking ela funciona ela funciona principalmente quando você tem um grupo que conhece pouco do problema do cliente então você está em uma área exploratória se você tem um grupo duas ou três pessoas que entendem muito a realidade do cliente o design thinking é bem menos útil preciso dizer isso para vocês mas para um grupo que nunca viu um certo problema ou que está tentando imaginar o que vai acontecer no futuro o design thinking tem uma capacidade interessantíssima de gerar insights gerar insights sugiro sugiro utilizar existem treinamentos gratuitos na web empresas eu acho que é uma coisa uma coisa importante eu vi que alguém mandou uma outra questionamento aqui sim o Daniel Roberto desde o começo da empresa em 2003 até hoje alguma vez você pensou em desistir e se sim poderia nos relatar como foi esse episódio o que motivou a continuar essa é uma pergunta muito difícil vamos lá houve duas ocasiões em que quase a gente fechou a empresa em 2009 teve uma crise econômica forte acho que vocês se lembram na crise de 2009 no Brasil você precisa ser muito conservador com a política de caixa a nossa política de caixa na empresa era sempre ter um ano de dinheiro um ano para pagar as contas então a gente procura sempre ter um ano equivalente a um ano de pagamento de tudo você faz um ano é um ano no nosso setor principalmente B2B os tempos entre você começar a prospectar um negócio fechar um negócio e ser pago é mais de um ano então eu preciso ter um ano de caixa então você precisa capital de dinheiro assim é absolutamente fundamental e você precisa ser muito conservador com o caixa porque o mercado ele é incerto e o setor você não tem acesso existe acesso a crédito no Brasil para a empresa a empresa tem que ser muito grande para ter acesso a crédito então quando você fizer o teu planejamento seja conservador com o teu caixa importantíssimo e outra crise que tivemos foi em 2015 em 2015 a gente tinha vários contratos que de uma forma ou de outra dependiam no frigir dos ovos de governo eram com empresas mas as empresas tinham vendido para o governo em 2015 a questão da pedalada fiscal existiu de verdade a Dilma parou de pagar todo mundo e quase que a gente foi para o buraco em 2015 porque os nossos clientes não pagavam a gente porque o governo não pagava a eles tivemos a sorte de fechar o investimento de uma empresa estrangeira que comprou 15% da nossa empresa investiu entrou com 15% da empresa e esse dinheiro na época foi um milhão de dólares capitalizou a empresa e a empresa realmente conseguiu sobreviver entre quando essa empresa investiu até hoje multiplicamos por 6 ou 7 o faturamento acho que isso era um bom investimento acho que deu certo eu acho que assim se você tiver uma política de caixa conservadora ela te dá porque você precisa de paciência estratégica acho que isso é importante Bom, a outra pergunta é do Luiz Verri é possível fazer um produto serviço ou empresa melhor e mais barato como aprendemos em qualidade total? Não, sempre é possível fazer melhor e mais barato é que o outro vai aplicar a mesma estratégia que a tua então você entende que você leva a barra para todo mundo e aí quando você levou a barra para todo mundo mesmo assim você precisa se reposicionar então existem as tecnologias ou as metodologias o que quer que seja que melhora para todos bom, senão não existia grande produtividade o qualidade total é algo que permite você fazer você fazer isso agora você tem que imaginar que seus concorrentes vão fazer a mesma coisa Ok acho que a Lázara perguntou não, a Aline perguntou novamente se ter farmácia de manipulação entrega a tal da disciplina de valor farmácia de manipulação você de novo precisa escolher a disciplina de valor que você quer você vai ser conhecida como o que? aquela que entrega o melhor preço ou o produto que passou por 17 selos de qualidade qual que é o teu nicho? não, meu nicho é o cara de classe alta que tem dinheiro para gastar e que é um produto que não vai demorar para chegar não importa muito quanto custe mas a qualidade tem que ser impecável porque vai dar para o filho de 3 anos sei lá isso é uma coisa outra coisa é não, eu tenho uma farmácia eu tenho uma farmácia farmácia de manipulação já é por natureza mais relacionada com a customização mas não precisa ser totalmente eu tenho certeza que certas fórmulas saem muito mais que outras de repente no teu portfólio você tem as fórmulas que saem mais super para pronta entrega e aquelas outras demoram um pouco mais o que eu quero dizer é que mesmo em setores como esse você tem que escolher como você se você se posiciona você pode fazer a automatização de tudo aqui dentro o pedido entrou pela internet e já tem uma máquina que separa os reagentes e outra que já mistura eu não sei se existe isso em tecnologia de farmácia de manipulação aí uma vez que você decide ir para um caminho desse você tem que falar assim ok tem um mercado para isso tem um mercado para isso vamos ver se as contas fecham para eu ter um processo que entrega o medicamento em até x horas o que eu preciso eu preciso da máquina A, B, C e D que custa x mil dezenas de mil centenas de milhares de reais então você faz exercício é um trabalho maçante não tem jeito você vai ter que fazer exercício de contas tem que sair um pouquinho da paixão e planilhar e aí tentar entender e não ser otimista demais você tem que ser ter visão mas não ser tão otimista no Brasil até eu passar bem certo então precisa ter uma certa uma certa malícia na hora de acho que uma das últimas perguntas aqui para te liberar já que a gente combinou o Sérgio pergunta em seu negócio usa tecnologia reversa para melhorar produtos já desenvolvidos no mercado por outros concorrentes me refiro se os chineses fazem isso com seus produtos uma boa pergunta em tecnologia existe muito roubo de propriedade intelectual muito, muito, muito propriedade intelectual tem mais de uma forma de proteger uma é através de patentes outra é através de segredo industrial você faz e guarda a técnica de fazer e não divulga o chinês é reputado como o que mais pratica a clonagem de tecnologia no mundo inclusive não só comprando produtos desmontando vendo e copiando é muito mais do que isso é o ponto de principalmente empresas americanas invadir os sistemas e roubar os projetos então isso é feito sistematicamente para alguns países em particular a China faz isso quando você vai principalmente produtos tecnológicos não tem nada de errado você pegar comprar um produto no mercado abrir e entender como ele funciona isso não é ilegal o que é ilegal é você copiar exatamente o que está ali agora se você pegar desmontar fazer engenharia reversa e entender isso em si não é um problema e sim em certos ocorridos a gente faz você compra equipamento A, B e C olha como ele é feito não vai fazer idêntico óbvio e vai adiante ok olha Roberto eu acho que finalizaram aqui as questões a gente sabe que você está aí convalescendo né então de qualquer forma acho que foi muito bacana conhecer a sua história conhecer a história da Criptos e é uma injeção de ânimo aí de tantos altos e baixos aí que você das histórias que você passou a gente leva mais uma mensagem aí de é colocando a cara mesmo para bater fazendo muito networking no mercado que a gente acessa essas oportunidades tem um misto aí de oportunidade sorte estar atento né as oportunidades e aí queria ver se você tem mais alguma coisa para falar mas daí de repente a gente já encerra por aqui eu só queria complementar muito brevemente é importantíssimo importantíssimo errar pequeno e dar chance para acertar grande né no mundo no mundo do empreendedorismo tem muitas coisas que se acontecerem elas matam e umas outras tantas que te dão fôlego e essas coisas são diferentes né dar fôlego e matar é bem diferente de uma coisa da outra então é importantíssimo você ser um pouquinho paranoico em relação às coisas que podem dar errado não ao ponto de te congelar longe disso mas em ponto de você saber o que é eliminatório o que é classificatório e eliminatório entendeu você precisa ter muito claro o que é eliminatório no teu negócio para não para não encorrer nelas acho que essa é a maior lição na verdade então você precisa estar muito atento e você precisa fazer com que a paixão pelo que você está fazendo não te segue em relação ao que é eliminatório aquele passo que você dá fizer acabou acho que é isso tem as duas últimas aqui gente agora eu vou finalizar mesmo então rapidinho o Daniel pede que você cite os livros que você comentou no início da conversa e o Diogo sobre o seu trabalho na Ambide bom livro tem dois livros importantes em relação a vendas tem três livros não dois livros vai tem um monte de livro mas tem dois livros importantes para a parte de vendas que te ensinam a montar a estrutura de vendas uma chama Predictable Revenue e o outro chama The Sales Acceleration Formula esses dois livros são essenciais porque eles tratam como é que você monta a tua máquina de vendas para vendas outbound vendas outbound onde você vai atrás do cliente e para vendas inbound que é como é que você faz o cliente vir atrás de você essas duas metodologias e atrás do cliente e o cliente vir atrás de você é importante que você jogue com elas em paralelo na tua empresa porque elas tem uma ligação sinérgica entre elas outra pergunta qualquer mesmo perdão do seu trabalho na Ambide a Bind a Bind é a Associação Brasileira das Indústrias de Material Defesa e Segurança então tem cerca de 200 as empresas lá e elas fazem a gente brinca elas fazem do alfinete ao foguete defesa é um assunto mal compreendido no país o pessoal fala defesa é arma não defesa não é arma defesa é tanta coisa defesa é o radar o radar certamente não é uma arma o esquema está bem bem quente atualmente bem quente a Bind etc a Bind a Bind não estou falando da segurança da Bind então assim na Bind o que a gente faz é tentar progredir com essa indústria indústria de defesa ela entrega mais ou menos um milhão direta e indiretamente no país ela entrega mais um milhão de pessoas é relativamente grande ela tem desde o jato da Embraer até todo tipo de coisa que você pode imaginar poucas pessoas sabem mas então micro-ondas saiu da aplicação da marinha a marinha que inventou a marinha americana que inventou micro-ondas a internet foi uma aplicação do departamento de defesa americano é telefone celular telecomunicações é antibiótico ou seja aplicação militar muitas coisas elas aparecem em aplicações em aplicações de defesa e é uma indústria bastante interessante mas muito transversal de tudo paraquedas sei lá o radar ela é bem interessante e lá eu estou de presidente na Bind fui eleito o que a gente faz é basicamente tentar fazer que o Brasil tenha mais tecnologia desenvolvida aqui para defesa e exportada deixar de deixar de comprar só de americano chinês israelense e russo mais valor sendo gerado no país muito bem bom queria agradecer então mais uma vez espero que você se recupere logo aí dessa tossinha dessa chatice esse tempo de frio ainda ficar convalescendo assim aproveita para realmente se cuidar estamos cuidando obrigado é uma pneumonia mas é pequenininha está cuidado isso é importante e até o próximo semestre esperamos continuar contando com você por aqui eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco espero que vocês aí todos tenham sucesso nas suas empreitadas escolham bem se vocês vão por mais risco ou menos risco tem espaço para todo mundo tem que sempre casar a tua aptidão pessoal o que eu observo é que o que dá muito errado são pessoas que são ok com nível de risco alto então num negócio de baixo pisco isso não tende a funcionar muito bem a gente precisa se enxergar muito bem em termos de forças e fraquezas para poder escolher tudo posicionamento desde disciplina de valor passando por posicionamento de risco e uma série de coisas é importante ter tentar se olhar e ninguém consegue se olhar direito e quando necessário perguntar para os amigos o que você acha a criptos fica ali na avenida na roba não fica mais a gente se mudou mais de um ano mas o dono do imóvel não tirou o cartaz fica perto da a gente não pôs cartaz de novo a gente mudou para o imóvel maior porque a gente estava com 60 pessoas já não cabia mais naquele lugar estamos perto da Dicapre então tá bom Roberto muito obrigada pessoal então amanhã vou encaminhar os formulários de avaliação e o link com essa aula gravada para alguém que perdeu que era ver depois tá bom Roberto muito obrigado boa recuperação aí para você e todo mundo fique em casa obrigado gente bom descanso até amanhã até amanhã até amanhã até mês que vem tchau 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 tchau